Você está realmente quente. Me conta, Guilherme, o que você tem sentido mais? Eu sinto a falta de ar, medo, raiva, dor, um calor que vem de dentro e de fora. Eu preciso de um ar-condicionado graniano. Eu não estou aqui pedindo esmão. É o meu trabalho. A questão é que você não entregou o livro. Isso aqui é dinheiro público, não pode ser assim. Mas se vocês me derem mais um pouco de tempo, eu posso resolver tudo isso. A previsão é que dentro das próximas 48 horas, Salvador será atingida por fortes ondas de calor. São raios ultra-violentos. A cidade vai ferver e a galera vai pirar. O que foi? Eu preciso do meu ar-condicionado com urgência. É que eu tenho que fazer um trabalho e sem ele não tem como. Você já ouviu falar em alto combustão, esse contâmbio? Fala nisso, velho. Cadê o teu livro? Tá saindo. Depois do carnaval você vai ter o seu autografado e tudo. O vazio, o buraco, na parede do meu quarto, na parede da minha mente, não há salvação. Nem Salvador. E eu, calado, de calor. Não tenha ódio no verão. Você vai acabar comendo brasa, nutrição, passando o rabo no fogão.